Baile dos Anos 60, lá na Ageripe, Associação Residencial. Vamos ver? Nós estamos aqui em mais um Baile dos Anos 60 da Ageripe. Quantos bailes, né? Todos os anos nós estamos aqui, né, Milena? Todos os anos. Nossa, eu acho que já deve ser uma oitava, nona edição já desse baile. E é muito gostoso, o pessoal curte muito, Malu. E o pessoal vem todo a caráter e as músicas estão uma delícia, né? Muito bom. O pessoal aqui fica até as duas horas da madrugada e curte, dança a noite inteira, olha o salão cheio. É muito bom. Milena, além do baile, porque a Ageripe não é só festa, a Ageripe tem um trabalho de socialização, de atividade física, atividade manual, inclusive agora tem novas atividades, o dia inteiro, a semana inteira, que é para deixar todo mundo ocupado, né? Ah, então. Nós criamos novas atividades, até visando com o objetivo de socialização mesmo. Nós temos o Café com Arte toda quarta-feira, segunda quarta-feira do mês. Nós temos a sexta em movimento, passeios. E fora isso tudo, nós temos ainda as atividades físicas, né? Que eu acho que é importantíssimo. A pessoa hoje tem que desenvolver uma atividade. Aqui nós temos profissionais qualificados, hidroginástica em piscina aquecida, natação, musculação, alongamento, artesanato. Então tem tudo para todos os gostos. O importante é o pessoal vir conhecer. Não é só para associado. Venham até aqui ao Geripe, conhecer as atividades que nós temos e também ter a oportunidade de se tornar um associado aqui do Geripe. Fora as atividades, nós temos as moradias também, né, Malu? É importante frisar, né, que as atividades não são só para moradores. Todos os associados podem vir e usar o Geripe como um clube que ele realmente é, né? Isso, e eles já pagam essa mensalidade. Muitos deles não sabem. Então eles podem vir e desenvolver a atividade através desse valor que eles já pagam. E a atividade de qualidade, isso é para o bem-estar e o objetivo é qualidade de vida sempre, né? Agora festa, agora baile, só o baile do Vermelho e Branco, né? Baile do Vermelho e Branco em outubro. Venham participar aqui com a gente, qualquer pessoa pode participar, hein? Não é só para associado, não. Vem curtir que é muito bom. Desculpa-se. Para 얼굴 do Vermelho e Branco. Sai que precisamos tentado do Vermelho e Branco poucações海la, então já to爸爸. Isso aí é pouco certo, né? Não é só proxível. Você entra em relação ao fato de verificar o projeto comenta, né? E aí